Bom dia, dia novo, câmera nova, ó, câmera nova, Vita, 4K, GoCam, esporte, music, stand-up, and having fun, good element, health and care, camera, mano. Troquei ela, porque eu entrei na água pra fazer coisas indevidas, aí molhou a câmera. Molhou a câmera, mano, aí, tipo, entrou água, aí quando eu cheguei em casa, abri ela, né, deixei ela no arroz, né, sequei ela, tentei secar ela assim ao máximo, joguei ela no arroz, todos os drives dela tava tudo condensado, tudo corroído por causa do sal e do coisa, durou uns 9 meses no máximo, mas eu paguei 90 conto, então foi 10 reais por mês, né, então se tu quiser comprar uma GoCam, poupa aí 10 reais por mês, espera aí 10 meses e compra, e começa a gravar, foda-se. Se ninguém gostar, tu começa a fazer live do TikTok, se não gostar, faz no Snapchat, vai pro Kawai, aí do Kawai, tu vai pro TikTok, aí tu volta pro YouTube, aí tu começa a fazer chores, o que der certo pra tu, tu faz, mano, aí tu começa a pescar, aí depois de pescar, tu faz dica da internet, aí depois tu treina, aí tu vai correr, aí tu visita local, faz turismo, tem que se virar distrita, mano. Aí tu influencia alguma coisa, dá opinião, aí tu vira um influencer, responde aquelas questões na internet, né, tu vira um influencer, então tu fica, tipo, um milhão de coisas pra tirar um dólar, dois dólares, sei lá. Tá bom, porra, tá ganhando, caralho, não tá perdendo, tá ganhando, se tivesse perdendo, e faz o que gosta, e te motiva, né, a câmera me motiva pra treinar, pra tudo, mano, pra mostrar meu trampo, meus sonhos e o caralho, tira a solidão também, porra, pra mim não tem mais solidão, mano. Tô falando com o povo da internet, tá ligado? É um bagulho que a gente incentiva ainda a ter as tuas negações, tuas cismas, seus temperamentos comportamentais, psicológicos, ele transforma em motivação pra tu realizar uma tarefa, mano. Então, quer dizer, ele é integrador, ele é integrador, né, você fazer uma coisa pro bem, produzir conteúdo, pra mim é integrador, entendeu? Alma, espírito e personalidade, integra. Depois dá um vazio, não vou falar que não, dá meio que um vazio, porque tu volta à realidade, tu fala, caraca, pô, eu tô sem namorada também, né, tenho os pais ainda, mas também estão distantes, meu irmão tá distante, trabalhando numa outra cidade, mas, enquanto isso, fora isso, isso aqui é motivador, pra mim é motivador, muito motivador, e satisfatório, e gratificante, é o que importa. E ó, passou um jato aqui, ó, o jato passou aqui, ó, chum, você vai ver? E é isso aí, ó, tá passando outro aí, hein, mano? Ó, tá passando tic-tac-tac, ó, tá passando tic-tac-tac, mano. In the house, mano, tamo junto. In the house, mano, tamo junto. Tchau, tchau.